Aham, amigos, olha só, Foot Draft, mais com a Tática God, e, mano, os capitães que aqui aparecem, de cara, sensacionais, né? Já temos dois icons, essa cartinha do Fred, que é boa, o Haaland, porém, vou pegar o Menino Kaká, Menino Kaká, mano, é isso mesmo. E será que hoje eu vou conseguir o Ronaldo Fenômeno? Será que sai hoje? Estamos de Bras... É isso, moleque, é isso, deu certo, mano, Brasil, pô. Ronaldo Fenômeno finalmente testando o homem, finalmente, mano. E olha que início sensacional, velho, caramba, quem acompanha o canal, né, ainda mais nesses últimos vídeos, sabe que eu tô caçando esse fenômeno. Ó, bota no papel, acho que umas duas semanas, hein, eu falo, mano, vou tirar o Ronaldo Fenômeno, agora foi, já tirei Pelé, tiramos Garricha, Kaká, Jairzinho. E agora, finalmente, o Ronaldo Fenômeno, já deixa muito like, que esse draft começou diferenciado, começou diferenciado demais, tá? Dois icons maravilhosos, agora é manter aqui... Hum, e o Lúcio, olha a seleção brasileira pentacampeã aqui. Que isso, moleque? Lúcio, Kaká e Ronaldo. Mano, tô muito feliz, na moral, tô muito feliz, cara, deu muito certo a camisa, mano, na moral, deu muito certo, velho. Não é possível, mano, aqui Pembe, Condé, pegar o Condézinho aqui. E, mano, Lúcio, Kaká e Ronaldo, nem dos meus melhores sonhos, na moral mesmo, eu tô muito feliz com esse início aqui maravilhoso. Camisa deu muito sorte, camisa da seleção brasileira aqui da Copa, do Exo, ó, deu muito sorte. Botar o Filipe isso aqui pro time. Tá, agora é tentar manter aqui um padrão bom na defesa também, já temos o Lúcio. Olha, o Hakimi é bem interessante, vou botar o Hakimi aqui e vamos lá pro lateral esquerdo, tá? A gente tá com um trio defensivo bom, agora sim, cancelo, pera, pera, pera que aqui foi bom pra caramba, mano. O Capo de Vila também. Cara, eu vou testar esse homem aqui, eu não testei ele ainda, tá? Eu não testei ele ainda, tem um cancelo aqui com 88 de overall, né? É um monstro também o cancelo, é verdade, mas, cara, deixa eu ver aqui. Dedicação na defesa média, deixa eu ver o cancelo. Também é média no ataque dos dois, né? O cancelo tem mais pontos ali de habilidade de perna ruim. É, vou te cancelinho, vai. Foi mal, Capo de Vila. Vamos de goleiro agora. Nem de DG. Vamos pegar o DG aqui. Então, olha só, 87 de classificação. O maluco tá muito bom isso aqui, na moral, velho. É tirar esse meio campo ofensivo, o Gotze. Tirando o Gotze, e esse volante aqui também tá mais ou menos, vai. Mas o Gotze, tirando ele e botando outro cara melhor, a gente vai ter um baita de um time. Aí a gente consegue esse time maravilhoso pra chegar na partida e tomar uma goleada. Ou tomar cinco gols no primeiro tempo, a minha cara, né? Quem assistiu o draft de terça-feira sabe o que eu tô falando. Procura aí no canal. Procura aí no canal, mano. Doideira, né? Coisas que só acontecem com o Lucas. Entregar a bola no pé do cara. Ai, tomar gol ridículo. Goleiro sair da bola. Enfim, vamos focar nesse draft. Opa, Brozovic. Tem o Robertoni também. Eu preciso de um meio campo ofensivo. Eu acho que vou pegar o Robertoni. Brozovic até seria interessante também, mas eu acho que eu prefiro o Robertoni aqui, ó. E vamos tirar o Gotze. Gotze, muito obrigado pelo seu serviço, mas vá pro banco. Vá descansar no banco, seu Gotze. Hum, Dempsey também é bom. Também é bom. Pera, pera. Dá pra fazer isso, hein? Caramba, é agora? Dempsey ou o Robertoni, hein? Eu vou deixar por enquanto o Dempsey, mas vou pensar aqui. Acho que aqui eu vou pegar o Jota. A gente tá já chegando aqui na reta final do time, né? Pra montar o time. A gente conseguiu dois icons. Eu tenho notado que quando aparece icon, geralmente é um ou dois. Se eu conseguir três, vai ser tipo um milagre. Mas vai que aconteça, né? E mais Heroes, né? Poderia aparecer mais... Aí, ó. Donovan. Berardi. Interessante esse Berardi. Não testei ele ainda. Essas cartinhas novas fora de posição, né? O Berardi aí de SA, mas joga de meio campo central, meio campo ofensivo e atacante. Também é uma boa. E tem o Donovan, né? Tem o Donovan que é um Heroes também interessante. Já tem ali o... Outro norte-americano que eu esqueci o nome agora, mano. E agora? Quem você escolheria? Donovan ou o Berardi? Ele tem quatro de fim. Três de perna ruim. Deixa eu ver o Donovan. É, vou pegar o Donovan, vai. Valeu. Valeu, Berardi. De outra hora a gente testa você. Que isso, mano? Tá vindo muito Heroes agora. Bora de Natalya, né? O problema de Natalya é que a gente tem o Ronaldão lá na frente. Olha, mano. Esse draft tá diferenciado, hein? Tô falando pra vocês. Deixa eu pegar o Covatite. Uma dessas a gente tira aquele volante ali do Campeonato Espanhol. Que draft diferenciado, rapaziada. E pra fechar... Então, Grave & Bet seria interessante. Mas eu vou pegar o maior overall só pra gente ver quantas classificações a gente consegue ficar com esse time aqui. Tô pensando em tirar o Havertz do time e deixar o Robertoni, tá? Acho que eu vou fazer isso. Já até botei ali na reserva o Havertz. Agora eu vou botar esse cara aqui. O Gotts vai pro banco. Não tem jeito. E pronto. Deu 86 de classificação. Foi alto, né? Pro estado atual do FIFA foi alto. Vou pegar esse treinador aqui, ó. Espanhol. Porque aí o De Gea vai ganhar um pontinho em trozamento e vai ficar melhor. Ronaldo, Cacá e Lúcio. Trio. Mano, trio penta. Trio penta aqui. Vamos ver o que vai rolar. O cara tem um Pelé. Todo mundo que eu enfrento tem um Pelé impressionante. Mano, o Pelé é pra mim então, pô. Pelé, Ronaldo e Cacá. Aí vai ficar bom. Olha o Dempsey correndo aqui. Vai, Ronaldo. Passa aqui, pô. Aí. 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 Caramba. Eu fazendo gol no primeiro minuto. Nem acredito nisso. Melhor início possível. Olha o lance perigoso. Tem que fechar o Fredão lá, pô. Boa. Ai. Vai, 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 meu goleiro. Vai, meu... Boa. Philips, pera aí. Vamos esperar um pouquinho. Vamos tocar lá, ó. Lá do lado. Vamos achar um... Abrir um espaço nessa defesa do cara. Aí. Aí. Ai, eu devia ter chutado. Tentei dar o drible, como sempre. Ó o Fenômeno já partindo. Bora, Fenômeno. Opa. Nossa senhora. O que foi isso, mano? Pra expulsar, não é? Ô, louco. Isso aí é cadeia, gente. Cadeia. Vamos lá. Vamos ver se a gente tem chance de fazer aqui. Uh, ângulo. Batemos bem. Batemos bem. O cara teve um expulso e a gente marcou. Um gol. Que... Mano, que horrível que foi pra ele esse lance aí. Mas foi muito pênalti. Chegou muito atrasado. Ó o Ronaldo. Ai, quase que eu faço um golaço. Ó o Ronaldo. Ai, quase. Falta de novo. O cara tá nervoso, mano. Ele vai acabar com... Sei lá. Não sei quantos jogadores a menos daqui a pouco. Bolão. Ah. Descantei. Vamos lá. Cancelou. Ó o Ronaldo. Nossa. O que é isso? Caramba, mano. Jogadaça. Ronaldo escapou. Ai. Adiantou um pouquinho, velho. Ó o Ronaldo. Opa. De novo. De novo. Tá batendo. Tá batendo demais. Agora. Primeiro tempo se foi 2x0. Dá pra ter feito mais, né? Mas o time tá bem, mano. Vamos lá no segundo tempo, rapaziada. Vamos lá no segundo tempo, rapaziada. Não vou aqui de início. Não seria bom. Tem que cuidar. Boa. Cancelo já botou o cara aqui. No chinelo. Ó o Ronaldo no meio, ó. Era lá na frente, né? Ó o Kaká. Faz o gol. Ai, perdeu. Bora, Kakazinho. Deixou no chão. Kaká jogadaça. Ó lá. No meio. Solta o pé. Ah. Em cima, pô. Boa. Ronaldo. Faz o gol. E o cruzamento da confusão. Vai aí. Vai aí. Vai desistir, né? Pois é. Não aguentou a pressão. Desistiu. O Ronaldão jogou muita bola. Mas muita bola mesmo, mano. 3x0 fora o baile. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Testei o Ronaldo Fenômeno e curti muito. Olha isso, mano. 10 chutes contra 2, né? Ele perdeu a cabeça. Deu carrinho. Mano, ele só não teve mais um expulso porque ele desistiu agora. Se fosse até o final, ele teria mais um expulso. Olha. Quase certeza. Eu tava dando carrinho de graça. Do nada. Igual. Por incrível que pareça, ontem eu tive um jogo contra um adversário também que chegava pesado o tempo todo, mano. Os caras tão perdendo a cabeça. E aí desiste. Enfim, rapaziada. Ronaldão aprovado. Trio do Penta. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Trio do Penta. Trio do Penta. Trio do Penta. Trio do Penta.